Olá pessoal, tudo bem? Bom, na última aula nós vimos a questão do argc e argv, né? Os passagens de argumentos para o nosso programa e hoje a gente vai entender para que a gente vai usar isso. Bom, eu vou criar dois projetos, vamos trabalhar hoje aqui com dois projetos ao mesmo tempo. Vou chamar um aqui de módulo 1, vou salvá-la no C2.codeblocks, né? Finish, beleza. O nosso módulo 1 vai exibir aqui, vou trocar esse Hello World por argvn, argvn, módulo 1, argvn, argvn. E agora eu vou criar um novo projeto aqui, new project, console application, next, C++ também e vai ser o nosso menu. Finish, beleza. Tá, o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar um, trocar esse título aqui, né? Arravvn, menu arravvn, não vou criar um menu, né? Eu vou fazer aqui um Cout, passando aqui para ele, chamando módulo 1. Vou colocar três pontinhos aqui, vou colocar um endline. Beleza. E aqui a gente vai chamar o nosso módulo 1. Aqui a gente vai chamar o executável do nosso projeto. Para chamar o executável, a gente vai usar o CMD, uma função do CMD chamada System. A gente não chama, por exemplo, System Pause, a gente não usa System CLS. A gente vai passar aqui o executável. O executável do módulo 1 está em C, dois pontos, barra, code, espaço, blocks, barra, módulo 1, barra, bin, barra, debug, barra, módulo 1.exe. Beleza? Só que o seguinte, eu estou passando uma string e se eu coloco arravv, né? Ele tenta substituir por arravvc, vai pegar um arravvm aqui. Então, eu preciso falar que eu quero a barra e não um comando arravv. Então, eu coloco duas barras invertidas, né? Dois arravv aqui. Beleza. Agora, eu já estou chamando o meu módulo 1, ok? Eu vou... Está vendo aqui que está em negrito, menu? Ele está ativado esse projeto. Eu vou fazer um build, eu não vou executar, eu só vou fazer um build, não é um build and run. Eu vou construir o projeto. Tanto é que ele deu um erro aqui no system. Ah, que o system não foi declarado. Então, include stdlib.h. Agora, eu vou dar um outro build, vou mandar construir o projeto. Ele construiu, beleza. Mas não compilou, está certo? Agora, eu vou dar dois cliques lá no módulo 1, na primeira opção, lá na pasta raiz do módulo 1. Vocês vão ver que o módulo 1 agora está em negrito, está vendo? Quer dizer que este projeto agora está ativo. Se eu mandar compilar, ele vai dar um build and run só no projeto no módulo 1. Ele não vai dar um build and run também no menu. E agora, eu venho aqui no módulo 1, então, e eu vou fazer um build. Por quê? Eu tenho que construir primeiro o módulo 1 e depois mandar executar o menu, porque é o menu que vai chamar o módulo 1. Ok? Então, não adianta nada eu chamar só o módulo 1. Eu tenho que mandar compilar o menu. Agora, eu venho, reativo o projeto menu e vou compilar o projeto menu. Olha lá. Imprimiu o menu, chamando o módulo 1. Ele falou, se code não é reconhecido como comando interno ou externo, mas executável, operável em lotes. Beleza. Vamos ver o que houve aqui. O que acontece, pessoal? Lembra quando eu chamei, lá na outra aula, o projeto pelo CMD? Ele deu um erro, falou que não foi encontrado o arquivo? Não é questão de code, não é um programa executável, operável em lotes. Ele falou que não foi encontrado. Vou compilar aqui para vocês verem o que acontece. C-code não é reconhecido como comando interno e tudo mais. Por que isso? Lembram que eu precisava fazer aqui uma aspas duplas e outra aspas duplas aqui no final para reconhecer todo este comando aqui como um programa só, por causa do espaço aqui na pasta code blocks? Pois é. Como que eu faço para corrigir isso? Eu colocaria, né? Óbvio. Aspas duplas, aspas duplas, isso tudo dentro de aspas duplas, né? Mas isso dá errado. Por que? Quando eu faço aspas duplas, aspas duplas, eu estou fechando essas duas aspas. Depois eu abro e fecho aqui de novo. Então acaba que todo o título, né? O caminho para o nosso arquivo não é reconhecido. Mas, para eu reconhecer uma aspas duplas, não como um comando do system, mas sim como uma string, como uma parte da string, eu uso a rab. Então eu coloco aspas duplas, né? Porque eu vou iniciar a string do system. Eu coloco a rab, aspas duplas. Significa que quando eu executar o system, vai existir uma aspas dupla sendo impressa, né? Vamos dizer assim. E no final também. Por isso que eu uso a rab, a rab. Vou dar um módulo 1, vou dar só um build nele, não vou mandar executar. Volto para o menu e executo o main novamente, ó. Agora eu vou compilar, vou dar um build and run no main do menu, ok? Olha lá, módulo 1, ok. Entenderam isso aqui? Ah, Gilberto, eu estou chamando então um programa dentro de outro programa. Bacana. Mas e aquela questão dos argumentos? O que eu faço? Vamos fazer aqui então no main do módulo 1. Vou ativar ele aqui, é só dar dois cliques na pasta raiz. E eu vou passar para ele aqui o seguinte, olha. Int arg c, char arg v. E é um vetor de ponteiros, por isso tem esse asterisco antes aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir no meio desse ok aqui um argumento. O argumento 2 que eu vou passar para ele. Então eu vou fazer arg v índice 1. Beleza? Vou colocar um arra-b-n aqui, vou colocar um espaço. Beleza. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou recebendo um argumento, passando um argumento para o módulo 1. Eu vou imprimir ele, não vou tratar ele não. Eu posso, por exemplo, passar uma string, posso passar um valor int. Lembrem-se, é tudo string. Então se eu passar 1, 2, 3, não é o número 1, 2, 3, mas sim a sequência de caracteres 1, 2 e 3. Aí eu preciso tratá-la aqui dentro. Mas uma vez que você está passando uma string, você consegue converter ela para int, consegue converter ela para double, para float, o que você quiser. Vou mandar construir o projeto. Beleza, já acabou. Volto lá no menu. E agora eu vou chamar aqui codeblocks, exe e tudo mais. Só que depois das aspas duplas eu vou colocar aqui o seguinte. gtec.com.br Agora eu vou compilar e rodar. Ele chamou módulo 1 e agora o módulo 1 exibiu lá dentro dele o gtec.com.br. Ele exibiu o nosso argumento. Bacana, né? Então agora a gente pode modularizar o nosso software, nossas aplicações, em programas diferentes, em executáveis diferentes. Isso é muito bacana, por exemplo, você tem um software acadêmico. Esse software você pode, por exemplo, fazer cálculos com matrizes, operações com conjuntos, cálculos numéricos, alguma coisa avançada e tudo mais. De trabalhar com funções, né? De modo que você tem um menu e cada opção do menu chama um software diferente, chama um executável diferente. Isso é muito bacana. Que se você precisar fazer uma manutenção em um executável, você não precisa pensar no código fonte dos outros. É diferente você fazer a modularização com funções. Uma coisa é você ignorar o código que tem ali. E outra coisa é você simplesmente nem olhar para um código. Não existe um outro código. Você trabalha só naquele executável e pronto, acabou. Isso é muito bacana, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia do argc e do argv. Viram que não é nenhum bicho de sete cabeças. Você só tem aqui um contador de argumentos. Assim, você pode fazer o seguinte. Em vez de imprimir o argv direto aqui, vamos fazer algo diferente. If argc maior que zero, ou melhor, maior que um, quer dizer que eu estou passando algum argumento além disso, Eu faço cout, vou exibir só o primeiro argumento, tá? Então, aqui ó, argv índice 1. Else, cout, nenhum argumento encontrado. Aqui, ponto e vir, colocar um argv índice 1 aqui depois, argv índice 1 antes também, e vamos salvar. Vou colocar também um concatena aqui com argv índice 1, né? Aí, beleza. Se ele passar para o módulo 1 algum argumento, ele exibe esse argumento. Se ele não passar, ele fala que nenhum argumento foi encontrado. Vamos lá para o menu, voltando. Então, vamos fazer duas chamadas aqui para o menu. Vou copiar. Vou colar aqui e vou fazer um cout no meio. Colocando alguns arrabienes aqui e uns traços. Para a gente diferenciar. Aí, vamos compilar. Ah, óbvio, né? No primeiro, no segundo eu não vou passar argumentos e no primeiro eu vou passar. Aqui, ó. Ele faz duas chamadas, ó. Menu chamando o módulo 1. Aí, faz módulo 1, ok. Imprime gtecinfo.com.br. Gtecinfo, né, pessoal? Eu estou errando o meu próprio site aqui, que absurdo. Gtecinfo.com.br. Depois, ele faz módulo 1, ok. Nenhum argumento encontrado. Então, você faz quantas chamadas você quiser para o seu código. E cada vez que você chamar, você pode executar de uma forma diferente. Passando parâmetros diferentes. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado, então. Muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau, tchau.